A apreensão foi durante um trabalho de rotina dos policiais militares de Flor da Serra do Sul na noite do último sábado. Eles perceberam dois carros passando pela BR-280 em alta velocidade. Ao dar voz de abordagem, os motoristas não a cataram e após acompanhamento, um dos carros foi abordado já em marmeleiro. Ele estava carregado com 163 quilos de maconha. O motorista contou que pegou a droga em Foz e levaria para o Rio Grande do Sul. Ele foi preso e encaminhado junto com a droga até a delegacia de Francisco Beltrão.